Mano, fala do seu setup agora. Massa. Que é uma... É um evento à parte, né, cara? Sua batera maravilhosa. Da hora. E hoje, né, se tornou uma marca registrada a sua, né? Cara. Te vê no palco, assim, a DW acrílico. Acrílico, fala, pô... Da hora, né? Fender tá na área. Chegou o goleiro ali. Sensacional, cara. Eu tô, assim, de cara com sonoridade, assim, né? Tem um baita som mesmo sendo de acrílico, assim. Visual incrível. Fala um pouquinho aí dos pratos, das medidas. Sim. Uma batera. Da hora. Então, eu curto, sempre gostei de bateria que soasse grande, né? Que não tivesse necessariamente muito abafamento, muita coisa pra segurar mesmo o corpo dos tambores e tal. Tanto que eu uso, basicamente, quase nenhum abafamento aqui, né? No tom a gente tem um gelzinho com uma black tape aqui. Mas os dois surdos, sem nada de abafar. No bumbo, eu uso uma almofadinha ali pra dar uma controladinha. Porque senão, às vezes, ele acaba sobrando do mundo embolado e tal. E na caixa aqui, um gelzinho só também, porque é isso. Eu não gosto de matar muito harmônico e tal. Eu gosto dela soando inteira mesmo, assim, né? E aí, a escolha de peles, ela é pelo som e pelo visual também, que é a controlad sound da Remo. Meus tambores são bumbo de 22, tom de 12, surdo de 16, surdo de 18, caixa de 14 por 6,5. O que eu gosto da controlad sound? A durabilidade dela é muito grande, então eu toco pesado, ela aguenta bem. Esse jogo de peles aqui eu já tô faz um bom tempo. E ela ainda tá parecendo, né, como nova, assim, com um aspecto. E tá soando muito bem também, com bastante sustento e tal. O Black Dot aqui, ele dá uma controladinha, né? De leve também, ela soa um pouco mais contida do que uma... Ambassador, né? Se fosse uma clima, uma ambassadora, exatamente. E ela é filme simples, né, também, mas aí o Dot, ela ajuda a dar uma seguradinha. Controla e aumenta a durabilidade ali, né? E aumenta a durabilidade, exatamente. E tem o lance visual também, que, cara, John Bonham e tal, os caras dos 70 ali. É, cara, a batera de acrílico tem que ter pele com bola preta. Só que eu tive essa parada, assim. Então, no Bumbo, eu uso também. Eu demorei um pouco pra me adaptar com ela no Bumbo, porque eu usava algumas peles mais grossas, assim. Tipo a Power Stroke 4, Power Stroke 3, às vezes. Sempre clear no Bumbo. Eu nunca gostei de porosa, porque achava que secava muito. Mas de filme duplo. E aí a CS, controle de sound, ela é filme simples. Mas depois que eu achei o som, cara, não troco mais, assim. Pra mim é, tipo, a pele ideal. Azul, com o seu som, com a batera, né? Soa muito bem, me encontrei nela ali e tal, é isso. E, cara, tambor, assim, é isso. Eu gosto de afinar... A pele de resposta afina um pouquinho mais alta do que as de cima. Acho que isso também ajuda a dar um corpão e tal, maneiro pras peças e tal. A caixa, geralmente... Essa afinação de hoje aqui, ela tá média grave, né? Assim, tá uma afinação... Com ataque, não é extremamente grave, mas também não é extremamente aguda. Eu vario, às vezes, daqui pra cima. Nunca daqui pra baixo. A caixa, às vezes, é um pouco mais alta que isso. Mas a caixa é muito... Com pele solta também, eu não gosto muito de tocar. Porque tem algumas coisas que eu faço com muita nota... Não define, né? Não define. Ela dá uma embolada também, então eu prefiro deixar ela com essa afinação média, alta, assim, geralmente é assim que eu uso. Sensacional. Tá uma sonzeira. Tá falando, né? O Mugelzinho que não tá aguentando ficar aqui, mas a gente dá um... Dá um jeito. Dá uma forçadinha. Faz um carinho nele, é isso. Baqueta. Tô com a Vick, Vick Furt, desde 2019, oficialmente. Uma parceria que a gente tá aí, mas eu uso também desde antes. Primeiro par de baquetas que eu comprei, depois um pouquinho da fanfarra, foi uma Vick 7A. Então, quando eu assinei com os caras também, foi tipo um ciclo se fechando, assim. Cara, nossa, muito doido. Tô usando essas baquetas aqui, que são, tipo, as melhores que eu sempre sonhei e tal. E eu tenho usado o 5B. Logo que eu comecei a usar a Vick, eu experimentei aí 5A, que é aquele modelo intermediário entre a 5A e a 5B. Mas aí eu comecei a achar elas leves demais, e aí decidi pular pra 5B. E aí, cara, 5B é isso. Não tem erro, né? Não tem erro, cara. É isso. Tranquilo. Eu amo a ponta dela também, esse formato que ela tem, assim, de gotinha, mas super bem desenhadinho, o som que ela tira de tambor e de prato e tal. Acho incrível. Então, cara, não penso hoje em dia em trocar de modelo pra mim. Só se eu ficar daqui a uns anos, o cara começa a ficar com dor nas articulações. Aí o cara tem que repensar. Os pratos eu já desci um pouco, né? Do que eu usava quando era mais novo. Mas de baqueta, a 5B pra mim ainda é a medida perfeita, assim. Sensacional. Então, o 5B da Vick, de baquetas. E pratos, tô usando o Zildian hoje em dia também. Mais uma alegria de ciclos, assim, porque foram os pratos que eu sempre sonhei em poder usar mesmo, assim, desde que eu comecei a tocar. Eu lembro que meu professor, o Joel Júnior, na época, lá atrás, ele usava outra marca, ele usava Saber e tal. E eu sempre achei muito bons e tal também, mas a primeira vez que eu vi o Zildian, que eu vi, tipo, o logo dos caras e tal, eu falei, cara, essa marca é muito louca. E sempre preferia usar quando podia comprar e tal. E aí rolou também uma parceria com os caras que começou, cara, esse ano, na real, no finzinho do ano passado, também rolou um contratão bonito. Sonho, né, bicho? O maior sonho de qualquer batera, acredito, né, velho? Cara, total, bonito. Sou muito fã de Zildian. É, eu também, cara. E é isso, tipo, e aí eu lembro do primeiro K, o Hi-Hat que eu tive, que eu comprei o Zadão, cara, numa loja X, assim, em Curitiba, que eu achei ele e nem tinha mais o logo em cima, só embaixo e tal. Mas dava pra ver, né? Tinha a marca da Zildian e tal. Eu lembro que a primeira vez eu botei ele, assim, na minha máquina de timbal e eu toquei. Fusei, eu falei, cara, esse som de Hi-Hat é o som do disco do Green Day. Tipo, pra mim era, tipo, isso, assim, a referência que eu tive, eu falei, cara, é igualzinho o som do disco do Green Day. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero pra sempre, tá ligado? Então, foi também uma felicidade muito grande poder estar com os caras, ainda mais agora os caras estão fazendo 400 anos, né, velho, a Zildian. Então, tipo, é muita história, é muita bagagem, é muito conhecimento. E de setup aqui que eu tô, esse aqui é um Hi-Hat Switch de 16, ele tem a cúpula crua aqui, né, e tal, e ele tem uma característica também que o prato de cima, ele é bem mais fino que o prato de baixo. O prato de baixo, ele é bem grossão e o de cima é bem fininho. Então, ele tem o tique, né, do pisar, assim, bem marcante e tal, mas ele também não soa, ele soa um pouco mais sujo, mas ainda assim ele define muito, né. Então, é um Hi-Hat, cara, incrível e a medida dele grande, né, de 16, mas mesmo assim ele ainda soa definido. Só do versátil, assim, né. Muito versátil. Então, tipo, eu acho incrível. Quando eu toquei a primeira vez, eu falei, cara, esse Hi-Hat eu tenho que usar esse Hi-Hat aqui. Apaixonei, e é isso. E aí, de Crashs, eu tô usando dois a Custom, Projection Crashs, um de 19 e um de 20. Eles são bem mais brilhantes, né, tem mais ataque mesmo, bastante projeção, bastante volume e tal, e eles preenchem muito bem, e ao mesmo tempo, apesar de eles serem também um pouco mais pesados, eles abrem muito fácil, né. Pode tocar, não? Lógico. Vou tocar com o bumbum aqui, que os professores ensinaram também, prato, quando você for tocar, você toca com o bumbum ou com a caia. Toca com o bumbum, senão fica magro. É, exatamente, então, Projection Crashs de 19, a Custom. É bonito, né? Sensacional. E o Projection Crashs de 20. E é isso, a hora que precisa de volume, os bichos respondem, se você precisar também de um pouco mais dinâmica, eles têm, então, cara, é lindo. O China aqui é um China K, Standard, de 19, também que eu acho lindo, ele é trash pra dar umas chamadas, às vezes, umas contagens, ou às vezes uns ataques, assim, que precisam ser bem marcantes, ele vem, Carolzinha, baixista da Supercom, mas às vezes sofre com ele na na orelha. Adora, né? Mas é isso. Ai, ai. E a estrela da companhia aqui pra mim, que também é o preferido, cara, que é o Switch Rise de 23, um K, também, que é lindo, eu amo. E assim como o hi-hat também, ele tem uma versatilidade incrível, porque o som de cúpula dele é muito definido, então se você precisa de marcação, se você precisa conduzir uma coisa mais definidinha e tal, você pode ter isso com a cúpula dele, vou tocar aqui também. E a partir do corpo, ele começa a abrir de uma forma linda, complexa, um pouquinho mais dark. E pra crashar também, coisa mais linda do mundo, né? Então, não tem jeito, né, cara? Setup dos sonhos. Setup dos sonhos. Maravilhoso. Então, tô feliz, dá pra dizer que tô bem, tô bem, tô tranquilo. Demais. É isso. Ah, e tô usando hoje aqui um Octapad também, né? Que é um da Holland, geralmente eu uso uma SPD, pra disparar alguns samples, algumas coisas assim. Hoje, aqui eu só tô usando, só usei Intervenção, que é a música que eu toquei, a segunda da Supercomo que eu fiz, que tem os tons eletrônicos e tal. E no show, geralmente eu uso pra claps, às vezes tem algumas levadas que eu toco, que é tipo batalha eletrônica mesmo. Tem uma música que chama Remédios, que é quase um, tipo um trapzinho. Que aí eu acabo usando também o Octapad ou a SPD. E então fica aí pra também dar uma hibridizada no kit. É, né? Às vezes tem uma levada que eu uso chimbal de verdade com a batalha eletrônica também, então... Mas eu ainda uso em poucos momentos, assim. Não é uma parada que tem um papel gigante no show, assim. Mas eu acho que talvez cada vez mais vá ter, assim. Porque eu acho que é uma tendência também. Demais. E é uma parada muito versátil também, né, cara? Exato. Você tem tudo o que você quiser dentro dessas coisas aqui. Então, tipo, é muito legal acoplar isso no setup também. É uma parada que eu curto bastante. Demais. É isso aí.